Olá, boa tarde! Agora meio-dia e dois e o NT-Sul desta quarta-feira, dia 27 de abril, já está começando. Na edição de hoje, a gente segue falando sobre o combate à dengue em Cachoeira do Sul e tem criança entrando em ação contra o mosquito da dengue e você vai ver já já que iniciativa é essa. Energia para famílias de baixa renda. Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira recebeu a doação de 100 postes para atender esse público. Conta de luz vai ficar 3,39% mais cara em todo o Brasil e para o Rio Grande do Sul o aumento previsto é ainda maior. Deputados aprovam a volta do despacho gratuito de uma bagagem em aviões no Brasil. Prometeram que a liberação do pagamento das malas ia reduzir o preço das passagens. Isso não aconteceu, pelo contrário, as passagens estão com o olho da cara. E na entrevista do dia, o assunto é a saúde bucal. A Gabriela Belo conversou com uma dentista para tirar as principais dúvidas e saber o que é mito e o que é fato no cuidado com os dentes e a boca. E você pode fazer o NTSU com a gente enviando a sua notícia, a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Tem uma foto, tem um vídeo que você gostaria de compartilhar? Então mande também. Ou então se estiver assistindo pelo Face em facebook.com.br tvcachoeira, comente aí que a gente também vê a sua mensagem. Envie o seu recadinho agora porque o NTSU de hoje já está no ar. O avanço da dengue e o combate ao mosquito Aedes aegypti se tornou uma preocupação também das crianças. Esse assunto foi escolhido por uma turma do quarto ano da Escola Adventista de Cachoeira do Sul para ser trabalhado em sala de aula e disseminado na comunidade. O livro Nicolau tinha uma ideia, da escritora Ruth Rocha, começa mostrando um mundo individualista onde cada pessoa tem uma ideia. A transformação acontece quando surge o personagem Nicolau, que também tinha uma ideia, mas decidiu compartilhá-la. E a partir daí, tudo e todos se transformaram. E muitas novas ideias surgiram. A grande essência deste livro é que ele prega o compartilhamento de ideias. E a partir daí, essa turminha aqui da Escola Adventista decidiu pegar um tema principal, que é bastante preocupante hoje em dia, a dengue, e a partir daí compartilhar muitas ideias. Não só entre eles, mas entre a comunidade também. As crianças levantaram problemas, podia ser na escola, na comunidade, na família. E um dos problemas mencionados foi em relação ao surto de dengue que nós estamos tendo aqui na nossa cidade. Os estudantes estão agora organizados em grupos, preparando os materiais para serem divulgados na sinaleira. Que dia vai acontecer a estação? Na próxima quarta-feira. Queremos alcançar várias pessoas para ajudar a nossa cidade no combate à dengue. A gente vê que eles estão bem empenhados na ideia e que eles já se inteiraram bastante do assunto, né? Isso, exatamente. Eles, desde o início, demonstraram muita empolgação para poder ajudar de alguma forma a nossa cidade. E eles estão aí, trabalhando, engajados. E o engajamento dessa turminha se torna nítido quando a gente vê o que estão produzindo e que as mensagens diversas que irão transmitir para a população foram estudadas e muitas delas já estão sendo aplicadas no dia a dia deles em casa. A gente está escrevendo se cuidarem e algumas dicas para ficarem mais seguras. Primeiro a gente botou um aviso e depois a gente está ainda escrevendo como limpar e tirar as águas paradas e as larvas. Como é que tu está agindo em casa? O pessoal em casa mudou um pouquinho a questão de cuidados com relação ao mosquito? Sim, a gente cuida bastante lá em casa. A gente tem que passar veneno, às vezes alguma coisa a gente tem que cuidar. Água parada e coisa. Esses dias eu derrubei lá um potinho que estava com água. Eu derrubei assim na grama, que estava com água parada lá dentro, que tinha chovido, tinha caído chuva lá dentro e daí eu tive que tirar a água. Por que a água parada é perigosa? Porque na água parada criam larvas que depois viram um mosquitinho, que quando adulto ele pica a gente. Eu e meu pai estamos botando cloro na piscina todos os dias para eu não ter. É? Cuidado especial, cuidado extra. Isso. Já não tinha e agora a gente está prevenindo. Estou vendo aí que tu está desenhando um mosquito aí e uma taja em cima desse mosquito. Quer dizer, vão liquidar com esse bichinho? Sim. Essa é a mensagem? Sim. O que mais que tu gostaria de passar para as pessoas com relação à questão da dengue? Eu gostaria de passar para elas se cuidarem, para não pegar dengue. E para que isso aconteça, o que as pessoas têm que fazer? Não deixar água parada no pátio, procurar onde tem água parada, em baldes, em vasos de planta. É isso. Qual é a mensagem que vocês estão passando, Maria Emanuele, sobre dengue? É que é importante se cuidar, né? Porque é muito perigosa a dengue. A gente está falando que é importante a gente se cuidar para não deixar água parada, que cresce as larvas e vira a dengue. Todas essas mensagens serão disseminadas na próxima quarta-feira, pela manhã, na Sinaleira da Rua Júlio de Castilhos. Estamos aprendendo que o mosquito, mesmo pequeno, se tornou um grande problema. Para esses pequenos, de 9, 10 anos de idade, que assim como Nicolau, o personagem do livro, tiveram uma ideia, a intenção é compartilhar as tantas outras que surgiram e, em forma de cartões, cartazes e faixas, disseminar esses conhecimentos e, com isso, fazer a diferença e promover transformações. Neste caso, ajudando no combate ao mosquito da dengue. Isso aí, nada como aprender desde cedo, né? Como combater o mosquitinho da dengue, como vencer essa doença, que é uma doença bem perigosa. Então, show, mosquitinho! É isso aí, um abraço para toda essa comunidade escolar. Gente, olha, ontem aumentou ainda mais o número de casos de dengue aqui em Cachoeira do Sul. Se você estava ligado no NT Sul de ontem, deve lembrar que nós informamos que o município tinha 92 casos confirmados da doença. Nós vamos aqui para a tela ver como esses números estão agora. Então, é o seguinte, nesse momento, nós temos 117 casos confirmados de dengue em Cachoeira do Sul. Desses 117, a situação é a seguinte, 106 pessoas têm sintomas leves de dengue, 10 têm sinais de alarme e um caso, é um caso grave de dengue. E, mais uma vez, a gente faz aquela radiografia dos bairros que têm o maior número de casos, né? Destacando sempre que, nesse caso aqui, os bairros com mais casos, a Prefeitura traz tanto os números de casos confirmados quanto dos casos suspeitos. Então, essa somatória aqui não irá dar aqui esses 117 casos confirmados. Então, vamos lá. Oliveira, entre confirmados e suspeitos, tem 76 casos. Bairro Santa Helena, 58. O Noêmia, 38. E o bairro Medianeira tem 34 casos. Os casos suspeitos são 262 nesse momento. E a atualização é de ontem, dia 26, do DVS, aqui de Cachoeira do Sul. E olha, atenção consumidores, a conta de luz vai subir em média 3,39% em todo o país. A estimativa foi aprovada ontem pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. O aumento aqui no Rio Grande do Sul vai ser ainda maior, 4,65%. Neste ano, o consumidor vai arcar com o déficit de mais de 30 bilhões da conta de desenvolvimento energético. A estimativa foi aprovada na terça-feira pela diretoria da ANEL e pode resultar em impacto médio de 3,39% na conta de luz dos consumidores de todo o país. O efeito varia conforme as regiões. Os consumidores do sul, do sudeste e do centro-oeste terão impacto de 4,65% nas tarifas. Já para consumidores do norte e do nordeste, o aumento será um pouco menor, 2,41%. O resultado negativo de 2022 será 54,3% maior que o de 2021. No ano passado, a conta de desenvolvimento energético registrou déficit de R$ 19,5 bilhões. Lembrando que algumas medidas recentes resultarão em tarifas mais baixas, como o fim das bandeiras tarifárias, que entrou em vigor no último dia 16. Isso deve representar redução de cerca de 20% na conta de luz. A recuperação dos reservatórios das principais usinas hidrelétricas no sudeste e no centro-oeste contribuiu para a retirada das bandeiras, que custeiam o acionamento de usinas termoelétricas para cobrir a escassez de energia hídrica. Gente, as motos estão dominando as vendas este ano. O alto preço dos combustíveis consolida as motocicletas como meio de trabalho e tem aquecido a venda dos veículos sobre duas rodas. No Rio Grande do Sul, foram emplacadas em março 2.963 motocicletas. Esse número representa crescimento de 52,03% na venda de motos em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são da Fenabrave 5 Div RS, que representa concessionárias e também distribuidoras. O primeiro trimestre no estado teve 6.692 emplacamentos, alta de 37,02% em relação ao primeiro trimestre de 2021. E essa não é uma tendência só aqui do Rio Grande do Sul, é uma tendência do país. No Brasil, o status é de recorde. Pela primeira vez em mais de 30 anos, as vendas de motos superaram as de carros. Foram vendidas 274.766 motos de janeiro a março, crescimento de 33,68%. Já a venda de carros está caindo. A queda é de 7,58% sobre o mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, o tombo na venda de veículos é ainda maior, de 13,48% nesse primeiro trimestre. Já a gente termina na semana que vem o prazo para tirar o título de eleitor. A data limite é dia 4 de maio, a próxima quarta-feira. Esse é o prazo limite também para regularização ou qualquer alteração no título, como troca de local de votação, por exemplo. Quem não regularizar tudo até quarta-feira não vai poder votar nas eleições desse ano. Tanto as regularizações quanto a emissão do documento podem ser feitas 100% pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O endereço é tse.jus.br. Logo que você entra no site, seleciona a opção de serviço que quer, já aparece para você que documentos vão ser necessários. É só tirar foto de tudo e aí voltar para o site para continuar os procedimentos. O primeiro turno das eleições desse ano vai ser no dia 2 de outubro. O segundo turno é no dia 30 do mesmo mês, mês de outubro. Famílias de baixa renda de Cachoeira do Sul que não tenham energia elétrica em casa ou estejam com ligações fora dos padrões vão poder regularizar essa condição. A Secretaria Municipal de Inclusão Social recebeu da concessionária RGE a doação de 100 postes que vão ser destinados para esse público. Daniel, já há algum tempo para que qualquer pessoa possa ter ligada a rede elétrica na sua casa, na sua residência, é necessário a utilização de um poste dentro de padrões pré-determinados pela RGE. A concessionária e a Secretaria Municipal de Inclusão Social de Cachoeira do Sul fizeram um convênio, digamos assim, e 100 postes desses dentro do padrão serão doados, né, secretário Itamar, para que a Secretaria possa contemplar famílias em situação de risco, famílias que estejam com situação irregular com relação a isso. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira. Entramos em contato aí com a RGE e novamente essa parceria, né, que são projetos aí para beneficiar essas pessoas de baixa renda, essas pessoas que mais precisam e necessitam, né, desses serviços. Secretário, muitos pedidos na Secretaria habitualmente de postes dentro deste padrão? Muitos, Lena. Diariamente recebemos aqui pessoas pedindo, pelo amor de Deus, preciso de um poste, né, então são aquelas pessoas que a gente diz entre aspas que são aquelas pessoas mais pobres, aquelas pessoas que não têm condições de ter ou de adquirir e comprar um poste, porque hoje nós temos um custo elevadíssimo de um poste para uma pessoa de baixa renda comprar, então fica bem complicado, né. Então entramos em contato com a RGE e aguardamos até o final deste ano para eles executarem esse projeto, Lena. Esse projeto, ele é em todas as cidades do Rio Grande do Sul, quase todas as cidades do Rio Grande do Sul que a RGE executa, além de outros projetos que a RGE vem executando aí em várias cidades, né, então a gente está esperando agora a nossa vez chegar. Então eles pediram já que a gente possa ir fazendo esses cadastros, que será aí do dia 2 de maio ao dia 6 de maio, na sexta-feira. Bom, o secretário Itamar Luz está dando algumas deixas, algumas dicas, mas para quem nos acompanha é o seguinte, 100 postes foram disponibilizados pela RGE, mas não é qualquer pessoa que pode vir aqui na secretaria, né, para solicitar esses postes. Existem critérios, existem regras e nós vamos aí mostrar na cartelinha para vocês quais são esses critérios, quem poderá se habilitar para solicitar a doação desses postes da RGE. É preciso ter cadastro único ou providenciá-lo junto ao CRAS, ter parte individual, ainda que seja mais de uma casa no mesmo terreno, não ter ligação de energia elétrica ou ter ligação clandestina, imóvel não pode ser de invasão de área verde ou particular e o imóvel não deve estar mais de 30 metros distante da rede de energia convencional. Bom, conhecidos então os requisitos, quem poderá acessar a esse benefício de solicitar aqui na Secretaria de Inclusão Social um poste para instalação de energia elétrica na sua casa. Nós vamos agora perguntar ao secretário como fazer para esse cadastramento, secretário, a partir de que horas, onde, qual é o procedimento? Os procedimentos serão feitos, o cadastro será feito e executado aqui dentro da secretaria, no caso, né, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, após as 13 e 30 até as 17 horas e 30 minutos. Será efetuado aqui na secretaria mesmo. Secretário, a se destacar mais uma vez que são 100 postes, então existe um limite de inscrições e que o trabalho será realizado, a instalação desses postes até o final do ano, é isso? Exatamente, a gente quer deixar bem frisado, né, que o projeto, e terão outros projetos depois da RGE, dentro da cidade de Cachoeira do Sul, conforme nos passaram, né, então os critérios também e o tempo, o tempo será mesmo até o final do ano, que acabaram de passar para nós aqui essa informação, e então as pessoas, elas vão fazer esse cadastro e o cadastro vai ser meio rigoroso, né, Helena? Então, justamente para isso, porque são poucos postes, e ficaram de dizer para nós se talvez, futuramente, a gente consiga mais, aumentar o número. A ligação, o que a gente diz ali, Helena, tu ganha o poste, tu ganha o medidor e a instalação da luz, né, do poste até a tua casa, então isso é muito importante, as pessoas saberem, mas, porém, são somente sem poste, mas que já ajudam muito numa cidade de Cachoeira do Sul, para aquelas pessoas que mais precisam. Essas pessoas são pessoas que, de repente, precisam fazer uma nova ligação, pessoas que, de repente, estão com ligação irregular, né, os populares gatos, o negócio é se regularizar, até porque depois dessa ligação legalizada, né, secretária, as pessoas podem se habilitar à tarifa social. Exatamente, com certeza, e o pessoal que tiver inscrito no Cádio Único, eles ganham ali, tem direito, né, aquelas pessoas de baixa renda a ter o seu desconto, tanto na conta da luz, né, ou na conta da água. Ok, a partir do dia 2, então, a secretária de inscrições aqui na secretaria. Exatamente, a partir do dia 2, nós estaremos aqui recebendo o pessoal, né, esperando vocês aqui para a gente fazer esses cadastros, né, e também esperar, ressaltando novamente que até o final do ano a RGE conclua esse projeto dentro da cidade de Cachoeira do Sul de novo. Toda a documentação é necessária que o pessoal traga, né, não esquecendo disso, né. É, nós precisamos ali o nome completo, né, e também o endereço, né, da pessoa, porque depois eles vão fazer uma avaliação, o técnico deles ali vai fazer essa avaliação nas casas, nos endereços. Então, a gente pede que traga tudo direitinho para a gente fazer aqui o cadastro. Ok. Obrigada, secretário, mais uma vez, parabéns aí pelo projeto. Então, a partir do dia 2, aqui na Secretaria Municipal de Inclusão Social, na rua 15 de novembro, próximo à Prefeitura, cadastramento, então, de famílias, de pessoas que precisem, que necessitem, que se enquadrem dentro dos requisitos para que possam receber o benefício de um poste dentro dos padrões exigidos pela RGE para que tenham uma ligação, uma rede de energia elétrica dentro da sua casa, dentro da sua propriedade, dentro das normas e padrões adequados e ideais. Daniel, eu volto contigo. Muito obrigado, Lena, por essas informações tão importantes, né, e esse projeto que certamente vai ajudar muitas famílias aqui em Cachoeira do Sul a deixar essa entrada de energia regularizada com tudo certinho, né, energia que é algo tão básico nos nossos dias. Bom, é hora de ver aqui os recadinhos dos nossos telespectadores. E aí, você que tá me assistindo, tá almoçando, tá em casa, família reunida, ou tá sozinho aí assistindo, quem sabe, pelas redes sociais? Conte pra gente, mande sua mensagem nas nossas redes. Quer comentar alguma das nossas reportagens aqui? Dar um ponto de vista sobre o que você viu na telinha? Fique à vontade. O jornalismo da Novo Tempo é um jornalismo colaborativo, portanto, fique à vontade pra interagir com a gente, pra contar a sua notícia, ou então pra concordar ou discordar de algum conteúdo que está no ar aqui. Nosso WhatsApp, atenção, 519-9769-7129. Anotou? Falei rápido demais? Tá na telinha o número, vai ficar por aqui, vai mandando seu recado enquanto a gente vê as mensagens na nossa tela. A Josiane, de Cachoeira do Sul, a prefeitura deixou uma valeta na frente da minha casa, não terminou o encanamento. As crianças brincam ali e jogam lixo, é um perigo, e pode ter mosquito da dengue, e a Josiane manda vídeo desta situação, né? Então é um serviço que começou, não foi finalizado pelo que ela nos relata, e aí termina acontecendo isso, né? Eventualmente as crianças vão brincar, terminam jogando alguns materiais ali pra dentro, e aí é um risco, né, bem objetivo em relação à dengue, né? Já que a gente tá nesse período agora de proliferação mais forte do mosquito, o calorzinho voltando depois da chuva, então é realmente necessário que essa manutenção e a conclusão dessa obra seja feita, né? Obrigado, Josiane, pela participação. Eva Silveira, olha a situação que está este terreno aqui na Dionísio Marques, já foi denunciado na prefeitura e pra vigilância sanitária, e até agora nada foi feito, tem muita sujeira, vasilha com água, e o mosquito da dengue está aí. Vamos ver o vídeo da Eva, né? Olha aí, tem realmente bastante mato, né? Muita sujeira aí, a sujeira cresce e cresce com força nessa época do ano, restos de construção, o que termina certamente fazendo aí o acúmulo de água, né? E sendo um ambiente propício pro desenvolvimento do mosquitinho da dengue. Olha aí, ó, aqui a gente já vê muita umidade, aí tem lixo jogado também, caixa ali tipo um isopor, restos de todo tipo. Eva, muito obrigado por mandar esse vídeo pra gente aqui, os mosquitinhos vão fazendo aí um verdadeiro bailão nesse terreno baldio, né? É isso aí, é necessário que sejam, que essas situações sejam combatidas, né? A prefeitura precisa fiscalizar e fica aquele alerta de sempre pros moradores. Quem sabe o proprietário tenha aí um terreno que não está sendo útil nesse momento, tá ali pra venda ou enrolado em alguma situação. É importante dar aquela passadinha, uma olhadinha básica, né? Pra não deixar que os mosquitos tomem conta, porque estamos realmente num momento que essa atenção é muito importante. Tony Moraes tá com a gente de Cachoeira do Sul. Menos de uma semana atrás, mandei as fotos da sanga cheia de mato, água parada e mosquitos na Fontoura Xavier. Fiquei muito ruim, fiz o teste e estou com dengue. Olha aí, vamos ver a foto que o Tony manda pra gente? Olha aí, ele manda a foto do exame, né? Com a confirmação do caso de dengue. E ele realmente tinha alertado alguns dias, eu lembro inclusive de ter mostrado aqui essa mensagem desse ambiente com a proliferação de mosquitos. Infelizmente é isso, né Tony? Então todo mundo precisa fazer a sua parte nesse momento. A prefeitura inclusive tá fazendo alguns mutirões, esses mutirões eu imagino que precisam ser intensificados e fica sempre o nosso apelo aqui pra comunidade, né? Não tem muito mais a ser feito que não o combate ao mosquito. É o único controle que pode ser feito em relação a dengue nesse momento. Aliás, a gente há alguns dias trouxe uma entrevista com um pesquisador aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz parte de uma pesquisa pra desenvolvimento de uma vacina pra dengue, mas essa vacina ainda tá um tanto longe, é lá pra 2024 pra tá disponível, né? Então, se você perdeu inclusive essa entrevista e quiser mais detalhes, passe lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Daqui a pouquinho nós vamos voltar pra tela pra ver mais recados da nossa audiência. O NT Sul vai agora por um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo pra Cachoeira do Sul e também pro restante do estado gaúcho. E ainda, deputados aprovam a volta do despacho gratuito de uma bagagem em aviões no Brasil. Prometeram que a liberação do pagamento das malas ia reduzir o preço das passagens. Isso não aconteceu. Pelo contrário, as passagens estão com o olho da cara. E na entrevista do dia, o assunto é a saúde bucal. A Gabriela Bello conversou com uma dentista pra tirar as principais dúvidas e saber o que é mito e o que é fato no cuidado com os dentes e a boca. É depois dos comerciais? Não saia daí que a gente volta já já. Meio dia e vinte e nove, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, ontem à noite foi registrado o primeiro meteoro Fireball da chuva Itaquárias. As imagens são do observatório Heller-Jung, que fica em Itaquara, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa chuva de meteoros começou no dia 19 de abril e vai até 28 de maio. O pico máximo deve ser no dia 6 de maio. Segundo o professor Carlos Fernando Jung, responsável pelo observatório Heller-Jung, para ter mais chances de ver os meteoros, as pessoas devem observar a direção noroeste durante a noite. Eles podem ser vistos mais facilmente a partir das 3 da manhã até o amanhecer. O meteoro registrado ontem é considerado um Fireball, ou seja, com o formato de bola de fogo. A duração foi de 1,433 segundos, ou seja, menos de 2 segundos. E ele se extinguiu sobre o oceano na costa do Rio Grande do Sul, perto da Lagoa dos Patos. E agora é hora de ver a previsão do tempo para a Cachoeira do Sul e também para o restante do estado gaúcho. A chuva deve continuar, confere só. Quarta-feira, em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, mas ainda deve ter chuva, especialmente da tarde para a noite. Os acumulados devem ser relativamente baixos. Já a temperatura sobe, mínima 23 e máxima 32 graus. Quinta-feira deve ter chuva bem mais pesada, sem aberturas de sol. Temperatura mínima 18 e máxima 24 graus. Sexta-feira, a previsão é de tempo predominantemente nublado e com eventuais pancadas de chuva. Temperatura mínima 13 e máxima 19 graus. Veja a previsão para todo o estado gaúcho. Uma nova frente fria se aproxima do sul do estado e reforça as áreas de instabilidade que atuam sobre o território gaúcho. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco de temporais, com rajadas de vento de até 100 km por hora e queda de granizo no sudoeste, no sudeste e nas regiões central e metropolitana. Mais cedo, uma tempestade com muito vento e raios atingiu a Argentina e o Uruguai. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 34 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 28 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 31 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 34 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. Pois é, você viu aí que tem uma frente fria se aproximando do Rio Grande do Sul. E nós vamos dar uma olhada agora no mapa para ver isso em tempo real. O mapa é do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Vamos aqui para a tela. Inclusive, a gente veio acompanhando desde cedinho, não é? Essa formação que começou lá na Argentina, passou pelo Uruguai. Esse mapa mostra aqui o seguinte. Quanto mais clarinho, quanto azul mais claro, significa que tem menor intensidade de raios. Quanto mais escuro, mais puxando aqui para o vermelho, significa maior intensidade de raios. Então, a gente teve uma tempestade muito forte já na madrugada na região aqui sobre a Argentina, sobre o Uruguai. E essa frente, ela caminhava aqui em direção ao Rio Grande do Sul. Como a gente viu no mapa, né? Essa metade sul é que deve ser principalmente atingida. Aliás, como a gente viu na previsão do tempo, né? Só que, aos pouquinhos, essa tempestade, ela foi se dissipando, pelo que a gente viu agora mais pertinho aqui do meio-dia. Inclusive, em tela cheia, dá para a gente ver que a última atualização aqui, esse nosso reloginho aqui, ele está alterado. A gente tem que colocar três horas a menos, né? Por conta do horário de Brasília. Então, é o momento atual aqui. Metade foi para o oceano, outra metade segue aqui em direção ao Rio Grande do Sul, perdendo já um pouco de intensidade. Ou seja, ainda tem previsão de temporais, como a gente viu na previsão do tempo. E essa frente está vindo para o Rio Grande do Sul, mas já com menor intensidade em relação às tempestades que foram registradas na Argentina e no Uruguai. Bom, nós vamos continuar aqui na telinha, dando uma olhadinha agora como está o tempo aqui em Cachoeira do Sul, né? A gente, quem está na rua aqui por Cachoeira hoje, está percebendo, sentindo um vento quente, inclusive, diferente para essa época do ano. A gente vê, nesse momento, aqui na região central da cidade, nuvens esparsas, né? O céu azul, tem sol e está relativamente quente também, né? Um vento, inclusive, bem considerável, mas um vento quente. Ficamos na torcida de que não tenhamos estragos, como tivemos no comecinho dessa semana, em função de tempestades, né? E olha, ontem, Cachoeira do Sul teve mais 12 casos confirmados de Covid-19. Segundo informação da Secretaria Municipal da Saúde, a nota divulgada traz ainda mais 27 suspeitos e outros 21 descartados. Além disso, outros 20 estão recuperados da doença do coronavírus. No total, o município soma 20.589 casos confirmados e 66 suspeitos. 16.880 foram descartados e 20.238 estão recuperados. 235 faleceram com a Covid-19. Os casos ativos são 116 atualmente. E o Hospital de Caridade e Beneficência segue com um paciente na UTI com o coronavírus. Bom, nós vamos voltar para a tela agora para ver mais recados que estão chegando da nossa audiência. E você que está em casa, quer participar com a gente? Participa eventualmente com a gente? Fique à vontade. Pegue o seu celular, mande sua mensagem, conte o que está acontecendo, onde você está, comente as nossas reportagens. A gente gosta sempre de estar aqui trocando informações, batendo um papo com os nossos telespectadores. É assim que a gente faz o telejornal NTSUL, com o olhar de todos, com a participação do maior número possível de pessoas, legitimando as informações, trazendo diferentes pontos de vista para os fatos que a gente registra aqui. Então vamos para a tela, número do WhatsApp, 519-9769-7129. Daqui a pouco a gente fala do Face também. Muito obrigado a você que já escreveu lá na nossa live do Facebook, tá bem? Olha aqui, na telinha, a mensagem da Talita Dias, de Cachoeira do Sul. Na Rua da República, bairro Fátima, tem há mais de um ano uma poça. A Corsã vem e não resolve. É referente a encarnamentos, um perigo, diz aqui a Talita. Obrigado, Talita, pela informação. Vamos para a próxima mensagem, que é do Roberto. Gostaria de pedir atenção da Secretaria de Obras para a iluminação na Rua Gonçalo de Carvalho. Estamos às escuras há mais de um mês. Já foi feito pedido e até agora nada. Roberto, obrigado pela participação. Fica aí mais uma vez o nosso pedido de atenção para a Secretaria de Obras, que está passando por modificações, mas precisa pegar firme nessas situações que são citadas pelos telespectadores. Ontem, predominou aqui nas nossas mensagens, recados dos telespectadores reclamando da chuva. Muito bueiro entupido, canalizações transbordando, invadindo algumas casas. Então, tem muito trabalho a ser feito pela Secretaria de Obras aqui em Cachoeira do Sul. A Karine Hermes também está com a gente. Ontem foi dia de vacina da gripe e do sarampo. A Alice tem três anos e muita coragem. Está aí a pequena Alice, fazendo pose, vacina no braço. É isso aí. Obrigado pela participação e nosso super abraço para essa família. É super importante a gente reforçar isso com os pais, prestar atenção na carteirinha dos filhos, não deixar para depois a vacinação, porque é algo importantíssimo para a saúde dos pequenos e da sociedade como um todo. Daqui a pouquinho, mais recados por aqui. Gente, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que reformula a legislação sobre a aviação civil. Entre as mudanças está a aprovação do despacho gratuito de uma bagagem de até 24 quilos para cada passageiro. A Câmara aprovou nesta terça-feira mudanças na legislação sobre a aviação civil, que, segundo o governo, vai reduzir a burocracia do setor e aumentar a eficiência na prestação de serviços. Ela facilita a operação de aeroportos, ela dá estímulo para aeroportos na Amazônia, o que é necessário, é fundamental. Ela permite que quem tem uma aeronave possa alugar essa aeronave. Ela permite que táxis aéreos possam compor linhas aéreas. Ela simplifica. Ela tem exatamente isso, desburocratizar. Parte do programa Voo Simples, lançado em 2020, a medida provisória aprovada acaba com a diferença entre serviços aéreos públicos e privados, muda as taxas cobradas pela ANAC, extingue a necessidade de contratos de concessão de empresas aéreas e acaba com a obrigatoriedade de autorização prévia para a construção de aeródromos. A MP foi criticada por partidos de oposição. Imaginem, extingue a categoria de aviação aérea pública. Extingue a obrigatoriedade das empresas justificarem junto à ANAC o preço das passagens aéreas. Extingue a obrigatoriedade de quem vai construir um aeródromo primeiro avisar a ANAC. Agora vai construir e depois vai legalizar. Então é uma rasa quarteirão. Na votação, os deputados aprovaram emenda garantindo aos passageiros o direito de despachar bagagem de até 23 quilos. Ela garante um direito básico, que é cada passageiro levar pelo menos uma mala de até 23 quilos. Isso é elementar. Nós já decidimos essa matéria aqui. Prometeram que a liberação do pagamento das malas ia reduzir o preço das passagens. Isso não aconteceu. Pelo contrário, as passagens estão o olho da cara. Então é preciso que a gente possa repor aqui as coisas no trilho. Essas empresas cobram voo caros. Não tem responsabilidade com passageiro. É mais. Aproveitaram-se da pandemia e a dona ANAC e a dona ANVIS até agora não liberam lanche. Eu acabei de fazer uma viagem para a Argentina na semana passada. Já servem lanches em todas as aviações, menos nas brasileiras. A matéria segue agora para o Senado. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira em Cachora do Sul três homens e duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na Operação Dominó. Junto com os homens de 29, 33 e 31 anos e as mulheres de 21 e 49 anos, foram apreendidas três balanças de precisão, cinco celulares, mais de cinco quilos de maconha, um quilo e meio de cocaína e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. As prisões ocorreram nos bairros Dreves, Ponche Verde, Mauá e Santa Teresinha. Segundo a Polícia Civil, a comercialização das drogas apreendidas renderia aos traficantes aproximadamente 200 mil reais. Um acidente foi registrado aqui em Cachoeira do Sul na madrugada de hoje. O carro bateu em uma árvore no acesso ao Aeroclube, na Ferreira. Segundo os moradores da localidade, era por volta de 13h30 quando a batida ocorreu. O motorista era o único ocupante do veículo e não se machucou. O Citroën ficou no local até de manhã e por volta das nove horas foi inchado, como a gente viu nessas imagens feitas pelo cinegrafista Hermes Michels. E o tema da entrevista de hoje é saúde bucal. A repórter Gabriela Bello foi até o consultório de uma dentista, que atende aqui em Cachoeira do Sul, para tirar diversas dúvidas. Entre elas, o tipo de escova. Você sabe qual é a ideal? Tem mais, escovar os dentes logo após acordar. Pode ser prejudicial para a saúde? Bom, nós vamos conferir o que diz a profissional. Boa tarde, Gabi. Com quem você está? Olá, Daniel. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos que acompanham a NTSU de hoje. Então, estou aqui sorrindo, porque estou de frente para uma dentista, mas está debaixo da máscara, né? Por questão de segurança. Dentista Catarina Igrisa Ela, que atua há 13 anos aqui em Cachoeira do Sul, hoje nos recebendo para levar todos esses esclarecimentos aí para a nossa audiência. Uma boa tarde. Obrigada por nos receber aqui. Uma boa tarde. Muito obrigada também. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar podendo levar a informação sobre a saúde bucal para todo mundo, né? Então, espero poder colaborar hoje e levar a informação útil, né? Verdade. Para todo mundo, né? De acesso fácil. Afinal de contas, a grande curiosidade de início é como escovar o dente de maneira correta e com que tipo de escova, né? Bom, essa pergunta pode parecer que é uma pergunta básica, né? Eu sempre digo, às vezes, a gente acha que escovar os dentes é fácil, né, Gabi? E, na verdade, não é. Por quê? A escovação, normalmente, a maioria das pessoas faz uma escovação muito rápida e de forma ineficiente. Primeiro erro, normalmente, é o tipo de escova. As pessoas acham que quanto mais dura, quanto mais firme a escova, vai escovar melhor. E não é isso. O segredo não é força e nem ser uma escova de cerdas duras. O segredo é a forma que é feita a escovação. Então, assim, primeira coisa, escova macia ou ultramacia. Eu sempre digo para os pacientes, esqueçam a média e a dura. Média e dura é para paciente que usa prótese, dentadura, aí até pode. Mas para quem tem dentes naturais, macia ou ultramacia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, creme dental. Eu gosto do creme dental tradicional, o branquinho, aquele. Quando começa a inventar creme dental com partículas, com não sei o quê, não precisa. Então, o creme dental branquinho, tradicional, ele é... O que cabe no bolso. O que cabe no bolso, ele é eficiente e vai funcionar. Ele tem flúor, né? Tem que cuidar muito a quantidade de flúor que tem nas pastas. A gente sempre tem que olhar atrás. Se tem uma medida que tem 1.100 atrás ali no rótulo. Se tem menos que 1.100, normalmente, não é uma quantidade boa, né? E a questão que também o pessoal tem muito, assim, é do fio dental. O pessoal não tem muito o hábito do fio dental. Em todas as escovações do dia. Isso é o ideal, né? Mas assim... A gente sabe que... É, eu sempre gosto, até... Sempre quando eu faço alguma palestra ou alguma conversa, assim, um bate-papo, eu sempre gosto de dizer que antes de eu ser mãe, eu sabia todas as teorias do que era o certo, o que era o perfeito. Depois que a gente é mãe, a gente começa a ver o que é real e o que seria o ideal. Então, assim, o real, se o paciente puder fazer uma vez por dia de noite, passar o fio dental pelo menos uma vez por dia, já é o suficiente, tá? Pra remoção de bactérias, de resíduos alimentares que pode vir a bactéria, uma vez por dia é suficiente. Uma vez por dia. Por dia. Não é uma vez por semana, nem uma vez por mês. Mas, assim, é algo que realmente demanda um tempo maior. Tem que passar da forma correta, né? Às vezes as pessoas passam só reto, assim, não é. A gente tem que passar, fazer o fio entrar bem dentro da gengiva, do outro lado também. Por isso que a ida ao dentista pra uma limpeza, pra poder pegar essa orientação da forma correta, ela é muito importante. E junto com isso, um outro detalhe que a gente precisa cuidar muito é a força na escovação, né? Algumas pessoas têm o hábito de segurar o cabo da escova muito e aí acaba que tu faz uma força muito maior. Então, eu sempre digo, tentar segurar de uma forma mais delicada. Alguns pacientes fazem tanta força que a gente até corta o cabo da escova, porque daí eu corto o cabo e acaba ficando uma pontinha menor, não tem tanto apoio, aí vai ficar uma escovação mais delicada, né? E mais correta. Escovação do dente e da língua. Escovação do dente, da gengiva. É importante pegar na gengiva também, né? Porque às vezes o paciente escova só o dente e a gente sempre faz que tem que pegar a gengiva também pra como se tu quisesse remover resíduos alimentares que estão dentro da gengiva. Então, gengiva também. E a língua é uma questão também que se fala muito, ah, escova a língua ou não escova a língua? Eu, particularmente, digo pro paciente que vale a pena, porém, a gente percebe que com a escova de dente, se tu escova a língua, nada mais, na verdade, tu espalha o que tá ali. Então, existe um instrumentozinho que é pra limpar a língua mesmo, ele fica uma voltinha assim, tu vai puxando, ele é mais eficiente do que simplesmente tu passar a escova. Porque a escova acaba que tu só dá mais uma espalhada ali. Mas, assim, essa questão da língua, eu indico que escove, né? Mas tem pacientes que não se sente confortável em escovar e outros se sentem. Mas escovando o dente já tá ótimo. Entendido, de bom tamanho. Dúvida geral. Agora, inclusive, tá circulando um vídeo de que as pessoas, ao acordar de manhã cedinho ali, deveriam aguardar 30 minutos pra fazer a primeira escovação por conta de ácidos que ficam na boca e que daqui a pouco seria prejudicial isso. Mito ou verdade? Na verdade, vamos supor que tem um pouco de verdade, mas também é uma coisa que surgiu agora. É uma questão de que até todos esses anos nunca teve essa preocupação e a gente não viu pessoas perderem os dentes porque escovaram logo depois que acordaram ou escovaram logo depois que almoçaram, né? Fizeram uma refeição. Então, assim, o que é o pensamento sobre isso? Quando a gente dorme, reduz o nosso fluxo salivar. Então, acaba que pode ficar realmente mais... O nosso pH pode ficar um pouco mais ácido da saliva, né? E aí o que acontece? Esses ácidos que ficam ali ou quando a gente come um alimento, quando a gente escovar, poderia ter um efeito um pouco abrasivo, né? Então, tipo, fazer um pouco de desgaste no esmalte dentário que tem um pouco de relação com também, por exemplo, as pastas de dentes cremes dentais clareadores. Eles têm um pouco de partículas ali pra fazer um efeito abrasivo. Então, assim, existe o fundamento? Existe. Mas, assim, na rotina da gente, a gente não consegue cuidar o tempo pra fazer a escovação. O relógio não conta... Dente não conta tempo no relógio. Ele não sabe se tu ficou 20 ou se tu ficou 30 minutos. Então, assim, o importante é escovar os dentes. Então, assim, poxa, eu teria que esperar um tempo pra escovar, mas eu tenho que sair agora. Escova! Então, assim, é algo que tá se criando, assim como muda muito informações sobre clareamento. Pode tomar chimarrão e café preto durante o clareamento? Pode ou não pode? Tem linhas de estudo que mostram que não tem problema. Tem outras pessoas que... Outros profissionais que continuam adotando a linha do evitar. Então, é uma questão ainda muito discutível. Outra dúvida de telespectador agora é a questão de ter tido covid e aí a dica orientação agora tem sido trocar imediatamente as escovas. Na verdade, o ideal também, toda vez que tiver algum tipo de infecção, tá? Por exemplo, o paciente teve uma infecção, uma amidalite, uma infecção na garganta, alguma coisa assim, o ideal é trocar a escova. Por quê? Porque pode ficar alojado as bactérias na escova dentária e, digamos, recontaminaria o paciente, vamos supor. Então, a orientação é essa sim, principalmente também em relação à covid, né? A questão também de cuidado de compartilhar escovas de dente também, né? Jamais. Então, assim, é nesse sentido de prevenir que tu possa ter ficado com bactérias, com contaminação, com vírus, alguma coisa ali e cause de novo uma nova contaminação. Qual é que é o erro mais comum que chega aqui no consultório? O erro mais comum que chega é o tipo de escova, né? O pessoal, a questão do tipo de escova e a forma de passar o fio dental. O pessoal não, a maioria dos pacientes não tem o conhecimento ou não foram no dentista ou, sei lá, infelizmente ainda não receberam a informação da forma correta de passar o fio dental, né? E uma outra coisa que acontece muito, que eu acho que vale o destaque para quem está assistindo, poder se atentar a isso. O maior erro é que as pessoas, quando tem escova, sangra para de escovar. Porque acha que se machucou. Então, assim, escovou, saiu sangue, raramente a gente se machuca escovando, a não ser quando, vamos supor, tu sente que a escova escapou, foi passar o fio, foi forte demais. Se não, é porque existe uma inflamação na gengiva, uma gengivite e isso precisa ser tratado e precisa procurar um profissional. Porque se tu para de escovar a outra, escova menos ali para não sangrar mais, essa inflamação vai aumentando cada vez mais. Então, além da escova errada e do uso inadequado do fio dental, eu te diria que o que eu escuto mais no consultório é isso. Ah, minha gengiva está sensível, está sangrando, eu parei de escovar ali porque estava machucando. É o maior erro que tem. Você falou da questão da escova durinha e geralmente é ela que causa a famosa retração gengival. Porque muita força, ela já também, já agride. Sim, é a associação da escova dura com a força. Então, a gente consegue justamente no consultório perceber o paciente que está fazendo isso, normalmente ele tem retração na região mais posterior, que é onde a gente consegue fazer mais força, e normalmente mais de um lado do que de outro. Porque é onde a gente consegue fazer mais força de um lado do que do outro. e aí tu vai dar uma investigada, pede para ele trazer a escova que ele está usando em casa e coisa assim, e a gente já verifica que... Mas assim, pode ter outras causas de retração, tá? Essa é a primeira causa que a gente desconfia, suspeita e investiga. Mas existem outros motivos que levam também para a retração, para a gengiva baixar. Isso tudo que a gente falou agora foi da questão da limpeza e higienização em casa. E aqui, a vinda ao consultório precisa ser com que frequência para limpeza também? Porque tem aquela que não é possível a gente mesmo fazer. Sim, a gente costuma dizer que não existe um prazo para todos os pacientes. Tem pacientes que podem vir uma vez por ano para fazer essa revisão e essa limpeza. O limite de tempo seria uma vez por ano, isso a gente pode dizer. Mais que uma vez por ano já corre o risco de ter um pouco mais de inflamação, uma doença cárie, uma cárie acontecendo e já vê quando ela já está muito avançada. Então, o limite de tempo seria uma vez por ano. Porém, alguns pacientes, devido a uma dificuldade de escovação, devido a alguns, por exemplo, paciente diabético, paciente fumante, gestantes, precisam ter um acompanhamento em menor tempo. Porque uma gestante, por exemplo, ela tem uma alteração hormonal e aí pode ter uma gengivite, que chama de gengivite gravídica. Então, ela tem que ter um acompanhamento em menos tempo. O fumante, o diabético também tem alterações. Então, a gente costuma organizar, ah, para tal paciente uma vez por ano é suficiente, para o outro precisa a cada seis meses, tem paciente que tem que vir a cada três meses. Então, a partir de uma consulta com o dentista, se estabelece para cada paciente o período que é ideal de retorno para o seu caso. Entendido. Na verdade, esclarecido. Acho que o pessoal de casa ficou atento o tempo todo com muitas dúvidas que foram tiradas aqui. Agradeço por ter nos recebido aqui. Muito, muito obrigada. E quem está assistindo, quer, precisa vir aqui te fazer uma visita, onde que te encontra? O meu consultório é no Centro Clínico, no segundo andar, sala 202, na Clínica Santé. E eu espero, quem quiser vir aqui para conversar, para tirar todas as dúvidas, para sair com um sorriso saudável, estou esperando. Tá bom, então. Conversei com a dentista Catarina Grisaela, que atua há 13 anos aqui em Cachoeira do Sul, falando aí sobre essas questões todas de limpeza dos nossos dentes, cuidado, higienização e frequência também da escovação. Daniel, volto contigo. Isso aí. Obrigado, Gabi, pelas informações tão importantes. A saúde começa pela boca e com o bom cuidado dos dentes da nossa dentição. Bom, olha só. Eu trago agora aqui algumas atualizações sobre os mutirões de combate à dengue. A gente vem batendo nessa tecla da importância da comunidade se mobilizar. A gente vem mostrando desde a semana passada sobre os mutirões que a Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul está fazendo também, passando pelos bairros, mas esses mutirões não podem ocorrer quando tem chuva. Por exemplo, ontem teve cancelamento de um dos bairros que receberia o mutirão. Então, a informação que a gente apurou agora há pouquinho com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, é que os mutirões vão manter a ordem. Por mais que haja a troca de data, das datas que estavam previstas por conta da chuva, a sequência dos bairros está mantida. Então, nesse momento, a preferência é pelo bairro Noêmia. Se não chover, amanhã então tem mutirão no bairro Noêmia, saindo da frente da ESF do bairro. Mas claro, se tiver chuva, então o mutirão não irá acontecer no bairro Noêmia. Então, estamos atentos, acompanhando aqui e traremos essa informação amanhã para os nossos telespectadores. Para você que está em casa e aqui em Cachoeira do Sul saber a sequência de bairros que irão receber esses mutirões é o seguinte, bairro Noêmia, depois o bairro Santa Helena, bairro Marina, bairro Quinta da Boa Vista, bairro São José e bairro Medianeira. Essa é a sequência que a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul está adotando nos mutirões de combate à dengue no município. Bom, vamos ver recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Começando pelo Facebook. Estou em dívida hoje com os nossos telespectadores, com os nossos internautas do Face. Mas vamos lá. Facebook.com barra TV Cachoeira. Está com a gente aqui a Ana Palinha mandando boa tarde, o Gelson e Eliane Cruz. Obrigado a vocês pelos recados aqui. A Mari Nunes Souza Medeiros, Ana Maria Freitas Loreto, Luciara Santos. A Luciara está fazendo uma homenagem aqui. Feliz aniversário para Letícia Cruz, para Lorian, seu filho, para Isabel, Cristina, Rafael, Rosa e William. Obrigado, Luciara, pela mensagem. Parabéns aos aniversariantes. A Vera Domingues está com a gente. A Fátima Lisboa também, dizendo que sempre está conectada, plugada nas informações aqui da TV Novo Tempo. Muito obrigado, viu, Fátima? Marília Freitas, Adriana Fraga, Mara Regina. Obrigado a todos vocês pelos recadinhos. Vamos para a tela? Glaice, sou moradora da Água Morna. Do lado da minha casa tem uma enorme árvore. Já fui em vários lugares que me mandaram para conseguir uma poda. Vieram, fizeram a vistoria e não quiseram podar porque não é no meu pátio. E os responsáveis pelo terreno não fazem nada. Já tive vários danos na minha residência devido à queda de galhos, que são enormes, diz aqui a Glaice. E ela manda uma foto dessa situação, né? Realmente, pelo tamanho da raiz dá para a gente ter uma ideia que é uma árvore já com uma boa idade. E é necessário podar, né? Porque olha só o tamanho desses galhos, né? Um galho que cai aí no vendaval, faz um estrago grande, né? Quem mais? Temos mais recados aqui. A Pamela. Esses cavalos sumiram no bairro Noêmia na madrugada de terça para quarta-feira. Se alguém ver, me avise. Provavelmente foram roubados. Diz aqui a nossa telespectadora. Ela manda fotos aqui desses cavalos. Está preocupada porque sumiram. Inclusive, nossa equipe fez contato com equipes aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul. E a informação que nós obtivemos é que está havendo uma onda de roubos de cavalos aqui em Cachoeira do Sul, né? Pascoal, inclusive, que é o responsável por esse setor, pede que a população denuncie. Então, se sumiu um cavalo aí, não deixe de fazer o registro. Faça a denúncia, né? Para que isso seja investigado e o caso seja solucionado, né? A Janete está com a gente. Moro no Piquiri. Eu e a minha mãe estamos sempre acompanhando o jornal na hora do almoço. Um abraço. Obrigado, Janete, pela participação. Obrigado a você de casa que interagiu com a gente. Bom, a gente vai se despedindo do NT Sul de hoje, que vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias ou para rever e compartilhar as nossas reportagens. E amanhã a gente se vê de novo aqui na telinha da TV. Uma ótima tarde para você. Até lá. Fique com um novo tempo. Tchau. 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 Tchau.